Não Dei Valor 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 Todo Esse Tempo Me Fez Aprender Que O Amor De Verdade É Pra Cuidar E Não Fazer Sofrer Reconciliação É Que Eu Preciso Pra Viver Feliz Reconciliação Pra Consertar O Mal Que Eu Te Fiz Reconciliação Todo Esse Tempo Me Fez Aprender Que O Amor De Verdade É Pra Cuidar E Não Fazer Sofrer Vai! Tô Esperando O Mesmo Lugar Volta O Amor De Verdade É Pra Cuidar E Não Fazer Sofrer